Ó, você vai ver agora a história de uma estudante de enfermagem que fez um vídeo emocionante ao retornar à sala de aula do SAMU, em Anápolis. Há 12 anos, ela participou de um projeto social que mudou a vida dela completamente. E isso foi determinante na escolha da profissão. Olha aqui. Um vídeo carregado de emoção. Deus é muito maravilhoso, né? Ele colocou esse sonho no meu coração e eu tô tão perto de chegar. E eu tô muito feliz. 12 anos atrás, a estudante de enfermagem Yasmin fazia parte de um projeto chamado Samuzinho. As crianças tinham a oportunidade de aprender noções básicas de primeiros socorros. As aulas eram no SAMU, em Anápolis, com um fardamento e tudo. Yasmin tinha 11 anos e o sonho de ser veterinária, até participar do curso ministrado pela Denise. Anos depois, já fazendo a enfermagem, ela foi atrás da professora que mudou o rumo profissional da jovem. Achei ela no Instagram, né? Uma amiga minha achou e eu tava procurando ela. Fiquei procurando um tempão pra poder falar pra ela que eu tava fazendo o curso do SAMU. E eu procurei, procurei. E aí, quando eu achei, né? Quando eu encontrei, eu fui e mandei mensagem pra ela. E ela, nossa, você tá tão linda, não sei o que, esqueceu de conversar. Para Denise, o reencontro pela internet foi uma boa surpresa. Meu coração ficou bem acelerado, fiquei super feliz, porque ela falou, nossa, já faz muito tempo que eu tô te procurando e eu queria te contar que eu tô fazendo enfermagem, que foi você que me inspirou. Nós resolvemos promover esse reencontro entre as duas, justamente na sala de aula, onde o sonho da enfermagem começou pra Yasmin. Gratidão é a palavra que define o sentimento das duas. De um lado, a Yasmin, que batalhou muito pra conseguir entrar numa faculdade e pagar todas as mensalidades. Do outro, a Denise, que viu numa criança de 11 anos que queria ser veterinária, agora está se formando em enfermagem. Deixa eu começar então com a Yasmin. Yasmin, foi muito difícil pra você entrar na faculdade, mensalidades, seus pais não tinham muitas condições. Meu pai acabou abrindo um churrasquinho na esquina da minha casa pra eles poderem conseguir pagar. E a minha mãe é manicure, né? Ela não tem carteira assinada. E, enfim, é por isso que eu falo, assim, que é uma superação e uma gratidão, principalmente aos meus pais, né? Por eles sempre terem acolhido meus sonhos, estarem do meu lado. E pela tia Denise também, porque eu acho, assim, que ela foi o maior instrumento de Deus. Porque foi um norte, tanto que eu guardei, né, a camiseta. Porque eu sabia que eu não iria mudar de ideia, né? Então, assim, 12 anos e essa camiseta até hoje comigo, porque eu sabia que eu ia, no meu último ano da faculdade, eu ia mostrar pra todo mundo que o sonho deu certo. E a Denise também é só gratidão. Imagina uma professora ver uma criança ali de 11 anos, criança às vezes nem sabe o que vai fazer, né? Quer ser veterinária, quer ser enfermeira. E, de repente, você plantou a sementinha, como ela falou, você foi um instrumento ali pra que hoje ela esteja se formando, daqui a pouco, né, Denise? Por mais que tenha sido uma coisa, assim, tão na fase, tão tênue ali, né, na primeira infância, elas estavam muito preparadas, assim, muito animadas, empolgadas com o curso. E tanto que a sementinha ficou, cresceu e agora, daqui a pouco, a gente vai ter uma enfermeira aí, de repente, andando nessas ambulâncias aí, vestindo o macacão oficial, né? A história da menina que começou criança no SAMU, com aulas lúdicas de um projeto social, inspiram quem tem anos na profissão. É muito bom, porque todos nós começamos como Yasmin, com um sonho. Doze anos se passaram, desde que a Yasmin entrou no SAMU pela primeira vez. De lá pra cá, ela se tornou uma adulta, decidida, e em poucos meses será uma enfermeira formada. A tia Denise seguiu trabalhando e até escreveu livros. E o Tiago, que a gente te apresenta agora, e que era estagiário doze anos atrás, quando a Yasmin era uma criança serelepe no SAMUzinho, hoje, ele é o coordenador do SAMU em Anápolis. Veio aquela sementinha, quando eu estava fazendo estágio aqui em 2011, eu via os meninos correndo aqui no pátio, em treinamento, a vivência dentro de ambulância. E hoje, né, eu aqui como coordenador e a Yasmin, daqui a uns dias, colega nossa, profissão, é muito gratificante. Que bacana a gente mostrar histórias assim, né, gente? Então, se você tem um sonho, não desista dele.